Então, voltamos com o nosso programa, olha, time completo, tá com todo mundo em campo. Essa brinca. Tá bom, abrondiado. Tia, quem você foi buscar? Já direto assim, quem você foi buscar? Ai, não posso falar, Serbinha. Como não pode falar? A gente vai ver. Não é assim, não, então. Aí tem que segurar um pouquinho, fazer suspense. Você quer que eu dê umas dicas? Queremos. Para todas nós. Era um boy magia? Tem um boy magia no meio que, nossa... Uma mapoa babadeira. O que que é? A mapoa babadeira. O que que é isso? A mapoa é mulher. Bofe não é homem? A mapoa é mulher. A mapoa é mulher. Tem duas mapoas babadeiras maravilhosas, lindas. Então é um grupo. Isso mesmo, é o trio. Não é o trio Los Angeles, porque já veio. Será? Vai ver ela tendo saudade do beijinho que ela ganhou. Será, Serbinha? Quando me deixa na curiosidade, hoje tem a tia busca com o grupo que agitou os anos 80 e vai animar ainda mais a nossa tarde. Quem será que a tia foi buscar? Vamos ver juntas. Oi, turma bacanuda. Ai, que amor. Ai, que bacanudo. Turma. Está começando mais um Tia Busca. Quem eu vim buscar hoje? Não sei. Aliás, sei. Sei ou não sei? Lógico que eu sei. Esse grupo maravilhoso que devemos, digamos assim, o seu auge dos anos 80. Vamos ver quem é? Você está curioso, né? Eu também. Tia Busca. Arrima! O asiático aqui, né? Vamos sentar, vamos sentar. Obrigada, viu, Su? Obrigada, Su. Ai, vocês viram que eu vim combinando com a cadeira, né? Eu vim vermelhinha também. Joaninha? Estou de Joaninha. Estou de Joaninha. Joaninha. Bom, turma, agora já estamos devidamente acomodados nessa mesa maravilhosa. Ai, que mesa chiquitosa. Chiquitosa. Pra você. Que bacana. O que é pronto? Especialmente pra você. Fala, Rô. Você está vindo... Olha, você quer ter uma grinha? Ah, eu quero. Você sabe, turma, eu não sabia se eu falava em português ou castelhano com vocês. O auge de vocês é o castelhano, não é? É, claro. A coisa latina, né? Marcamos com isso aí. Conta um pouquinho pra nós, Rô. A minha experiência em termos de música latina começou com o Gabino Corrêa, que foi meu primeiro produtor. Pai da Júlia Graciela. Oi, eu sei, eu sei. Então a minha convivência me facilitou bastante o meu castelhano. E eu sempre gostei desse ritmo, desse clima. Aí ele fala tudo sedutor pra mim. Hum, tá rolando um clima. Sem quarenta e mais. Sem quarenta e mais comigo. Né, Rô? Ah, a coisa tá ficando esquisita. Então isso facilitou muito pra que a gente viesse com a primeira música, que foi 40 Grados. Sim. E foi a filha sonora da novela Guerra do Sexo. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Que sucesso, ó. 84. 84, Guerra do Sexo. E 85 foi tema também da X-Fida. X-Fida, é isso. A gente conseguiu ter a mesma música em duas novelas, dois canais de canais. Que legal, né? Que calor de loucos, mena, já me quero banhar. Quando estou em um lado, o calor me sofoca, me quero morrar. Você tá desde o início, Rô? Desde o início. Vocês começaram, como é que começou assim? Vocês falaram, vamos voltar o Los Baneiros. Foi ideia de alguém, do Serro. Porque eu sei que a sua entrou um pouquinho depois. Eu entrei em meados de 94. 94, né? E assim, a gente já se conhecia. Você e o Rô? Eu e o Rô, a gente já se conhecia. Vocês dão uma olhada. Não, não, não. Acho bom, viu? A gente já se conhecia. Porque eu tenho os filmes do passado. Eu sou casteliana. Eu também sou. Você também é? Eu também sou. Também sou casteliana. Que signo você é? Escorpiana. E você, ai, não adora indeciso. Não, é o contrário, ó. Direto, Libra. É assim, é desse que é bom. 4 de outubro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, tá bom. Eu tô de hoje, né? Então, a gente se conhece desde a época que eu trabalhava no Beco. O Beco. Bela Cintra. Eu lembro a Baturba. O Beco. O Beco. O restaurante e o Beco. O restaurante e o Beco. Sim. Tinha os maiores shows que vinham de fora. Batuza. Batuza. Eu trabalhei muito tempo com a Batuza. Olha que legal. Tene Ribeiro. A Alciane. A Alciane também. A galera boa, né? Essa galeria que tava começando, né? Nem tá. Nem tá. Aí a gente já se conhecia e o Rodrigo veio com a ideia de a gente montar um novo. Vamos receber. La Bamba. O Go por los Maneiros. Chacrinha, Bolinha. Silvio, tem uma pra te contar com o Silvio depois. Quero saber a Górdia. Pode contar a Górdia. Seu? Ele na hora que foi dançar. Ele foi perto da Rosana. Levanta aí, Dona. Ele foi na Rosana aqui, 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 aqui. E eu, ele, falei, ele tá pegando o Silvio. Veio atrás dele aqui, peguei, ó. Que coisa maravilhosa! Ai, 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 que coisa maravilhosa! Tinha muita gente gravar. Gravava muitos programas. Tinha a Xuxa. Oi. Puxa, que bonito, hein? Ah, eu tô moleia. 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 O legal também era na segunda-feira, quando a Lucimara apareceu. Rodrigo, dá pra vocês fazerem o Perdidos hoje? Ai, Perdidos da Noite! Claro que dá, Lucimara. Que hora que a gente chega aí. Ai, era tão legal. Que hora que a gente vai lá fazer. Rodrigo, Rosana e Rosa, Los Maneiros 85! Tinha curiosidade que acontecia assim, viagem que sempre tem, né? A conta com o Paraguai, do Paraguai. A conta com o... Ah, é! Vamos pro Paraguai, o contratante. Não, olha, mas é o seguinte, vocês vão descer em Campo Grande. Nossa, sei. De Campo Grande vai ter uma van esperando, né? E vocês vão pra Asunción. Chegamos lá de Passat. O empresário mentiu. Fedendo a banana. Júlia! Um bate de banana. Você imagina aí, de Campo Grande, pra Asunción, fedendo a banana. Por quanto tempo de viagem? Oito horas. Olha, do lado. E ele falando assim, olha, reza para não chover. E trovão. Porque a estrada, a gente não podia ir ter a estrada principal. Tinha vim pela de terra. Porque a estrada principal, a gente não tinha tirado. Tipo, é um visto pra você entrar. A gente não tinha. A gente não tinha, mas a gente não podia ir. Foi isso, né? Você estava tipo aquela turma que vai do México pra América. Ele quer ficar lá. Ela pode ter um refugiado. Não, não dá. Acabou chovendo o que Deus mandava. Choveu. Carro alagou. Rodrigo descendo com a calça até a joelha. Faz o que é assim? Por aqui. Por aí. Por aqui. Não dá o carro vencido. Coordenando o motorista. O motorista é pra... Mas só que eu não avaliei. E o meu peso é um e o do carro é outro. Sim. Aí eu estava levezinho. O carro... Ah, você foi passando aí só. Aqui não atolou. O carro vai passar. Nós dentro do carro de porta branca, casaco branco, aquele barro. Nessa ocasião, deu o cansaço. Voltou para o meu carro. Ah, é verdade. Acabamos adormecendo. Na madrugada... Ah, ele fala tão bonitinho adormecer. Já? Se vocês não quiserem mais, você me dá ele. Não quero. Não quero. Tia, na madrugada, façam a caminhorete. Ele está passando no vidro. Ei, senhor, senhor, o que está passando? O que está passando? Está dormindo você, o motorista e as meninas. O que está passando, o motorista e as meninas, o motorista e as meninas, o motorista e as meninas. Vamos fazer o show, tá? Era o leilão de gado. Nossa, eu lembro disso. Leilão. Entramos para cantar. Na hora que nós entramos, uma iluminação xixenenta. Pô, comendo, né? Olhando para a nossa casa. A gente acabou de cantar. Começou a tocar New York, New York. Luzes e as vacas entrando. Vamos para o baú. O que temos aqui no baú, querida turma? Olha, tem muita coisa interessante aqui. Vou deixar você abrir, Rô. Posso abrir? Por favor. Uau, 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 uau. Ah, não pegou, tia. Não, zoeira, zoeira. Tô zoando. Ô, tia. Tô zoando, pegou não, lindo. Olha, aqui nós temos aqui o primeiro... Deixa eu ver. Ah, esse aí. Bom, tudo começou aqui, ó. Tudo começou por aqui. Por que você pegou esse retrato meu e colocou na casa? Charmosa, tia, né? Não é? Vamos agradecer a tia por ter pousado. Imagina. Então, aqui que tem a primeira música, 40 grados. 40 grados. Foi o início de toda a história de Nova Manila. Tá bom. Dá só um trechinho dela. Só um... Calor de loucos, nena. Já me quero banhar. Quando estou atorado, o calor me sufoco e me quero morrar. Há 40 grados, nena. E se eu for a votar, eu vou a votar. Vamos para as olas, um tempo de largua que quero pensar. Deu certo, der demos aí. Poxa, viu? Aí a gravadora falou, vamos investir, vamos chegar junto. Aí vem... Los Maneros. O primeiro. O primeiro LP. E essa roupa aqui, olha. Que linda, hein? Vai ter uma surpresa. Ai, não acredito. Fizeram os famosos... Compacto. Compacto. Duplo. Esse daqui é ainda o compacto da época que tinha... Lembra aquelas máquinas? Ai, lembro. E se apertava... A disqueteira, assim. É, é isso aí. Ai, não. Vai, vai, vai. Legal. Meu Deus. Tem o LP. La Bamba. Do La Bamba. La Bamba. Que foi o nosso sucesso maior. Ô, Morena. Que calor de louco. Esse aqui era o cartel melhores do mês. Do Chacrinha. Do Chacrinha. Do Chacrinha. Ah, que... Olha isso. Alô, atenção. Alô, alô, alô. Entendeu? Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. Mais um, mais um. Produção, me passa o que eu vou levar embora pra mim. Vai levar. Eu vou levar, eu vou levar porque eu não sou obrigada, então eu vou levar o pôster do meu querido Rô, na verdade, vou colocar em casa, vou fazer um altar, e vou escrever Rô, do Los Baneiros, também conhecido como Ed Murphy. O pôster já é meio retrato, mas a história do Will Smith, que foi uma surpresa super agradável, bombou porque o pessoal falou que ele cantou errado, mas olha, eu ouvi-lo, pelo que eu conheço muito de Alabama, ele só mudou as pragas. Mas conta pra turma em casa, o que que houve? O Will Smith, que é aquele ator, é americano, sou fã demais dele, ele é maravilhoso, ele é bem parecido. E ele, como gosta também de um clima tropical, decidiu cantar La Bamba, e foi muito bacana, eu adorei, né, pra mim foi muito bacana. Só que ele inverteu a letra, e daí o público, os fãs, começaram a cobrar que ele não sabia cantar La Bamba, e ele voltou no YouTube e cantou direitinho. Já arrasou! Já arrasou! Então, Will, vai gravar a letra! Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, se necessita una boca de gracia, una boca de gracia, arriba, 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 arriba! Estamos voltando agora, com a gravadora Maxim Digital, estamos em todas as plataformas. Do, 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 do mundo! Com quais cenas de amor, que é a nossa música de trabalho? Nossa mesa! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, e La Bamba! Sempre La Bamba, né? É o EP, né? É o EP, saindo pela Max. Isso mesmo, que daqui a pouco, nós está aí no estúdio pra mostrar isso e muito mais, é tudo? Agora deixa em guarda, que o retrato é meu, antes que ele tenha. Tchau, Tula! Tchau, Tula! Tchau, Tula! Tchau, Tula! Seu amor por mim não desapareceu, foi só mais uma cena que não convenceu, e o que você me diz é da boca pra fora. Amor, por que tu não desistes desse jogo? Eu sei que o teu coração não pertence a outro. Agora chega de fingir que não me quer mais, que já deixou passar. Tchau, Tula! Tchau, Tula! Colocou num lugar bem especial aquele meu... Tia, coloquei! Tia, coloquei! Tia, coloquei! Tia, coloquei! Tia, coloquei! Tia, coloquei! Tia, tem uma fofoca pra fazer dele! Tia, tem uma fofoca pra fazer dele! Manda, tá aí! É de Murphy aqui agora! No Camarim, ele é amigo, e ele tem no mundo do show, a Primavera! Que é a Prima da Velha Verão, que faz a bichinha! Ok! Aqui não! Ok, aqui não! Vocês gostaram da edição? Não é muito caprichada? Temos que parabenizar! 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 Parabéns toda essa posição! Muito! E as bananinhas, Regina! Jesus! Amém! As batinhas que passaram! Cantando, as batinhas dançando no New York, no New York! Não é? É maravilha, Regina! O melhor também é uma magrinha linda! Você continua belíssima! Obrigada! Todos, todos! Muito obrigada! Que bom! Obrigada, Regina! Todos, todos! Obrigada! Tia, você arrasou! Obrigada! Não é? Vocês! Eu tava de férias quando a edição foi gravada! Mas que bom que vocês vieram hoje até que eu tô aqui! Ainda bem que eu não fui! Senão eu tava dentro daquele guarda-roupa! Vocês tem aquelas roupas ainda? Não! As roupas... Gente, eu não posso... Cê sabe que é igual a Vias Cruz, né? Não pode ver um brilho que ela... Vou te aliançar com aquela calça! Aquela calça é tua! Aquela de babado! Aquela de babado! Legal? Combinado? Vai ter que dançar com a gente! Vai ter que dançar com a gente! A didina e o irmão tá... Falar em dançar? Vamos cantar e dançar, né Tia? Vamos! Bora lá! Bora lá! E todo mundo que estiver no estúdio e quiser vir, venha! Betinha, Franchu... É bom que, ó... Aqui é alegria! Pode arrastar... Quem tá em casa aí, ó... Pode arrastar já! Não é mais... Vamos dançar! Aqui, ó! Vai dançar, Tia! Beleza! Ela já querendo... Realmente, eu acho que eu tô na minha casa, né? Só que... Vai! 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 Para bailar... Para bailar essa bomba... Para bailar essa bomba... Necesito... Uma boca grácia... Uma boca grácia para mim... Para ti! E aí arriba! E aí arriba! Ái arriba! E aí... Por ti seré! Por ti seré! Por ti seré! Por ti seré! Eu sou marinheiro, eu não sou marinheiro, eu sou capitão, eu sou capitão, eu sou capitão. Bamba, la bomba. Bamba, la bomba. Bamba, la bomba. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necessito na boca de gracia. Uma boca de gracia para mi gracia, e arriba, e arriba. Vamos todos a bailar, agora! Eu vou te servir. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necessito na boca de gracia. Uma boca de gracia para mi gracia, e arriba, 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 por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, la bomba. Bamba, la bomba Bamba, la bomba Eu já não acredito no seu coração Você pode dizer que não me ama não Mas tudo o que me diz é da boca pra fora Sei que seu amor por mim não desapareceu Foi só mais uma cena que não convenceu E o que você me diz é da boca pra fora Amor, porque tu não desistes desse jogo Eu sei que o teu coração não pertence a outro Agora chega de fingir que não me quer mais Que já deixou passado para trás Mas eu sei que é da boca pra fora Vem amor, está chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, está chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Chega E o que você me diz é da boca pra fora Sei que seu amor por mim não desapareceu Foi só mais uma cena que não convenceu E o que você me diz é da boca pra fora E o que você me diz é da boca pra fora Amor, porque tu não desistes desse jogo Eu sei que o teu coração não pertence a outro Agora chega de fingir que não me quer mais Que já deixou passado para trás Mas eu sei que é da boca pra fora Vem amor, está chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, está chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, está chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, tá chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, tá chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, tá chegando a hora Vem amor, quero você agora Vem amor, me faz feliz Vem amor, bandoleia Porque a vida só é bonita vivida assim Quando o amor chega assim, dessa maneira Nós sentimos culpa Chapalhe e desarruma Nos pega desarmado Por isso, nega a gente se amar Quando o amor chega assim, dessa maneira Não existe culpa A gente não aguenta e fica arrepiado Vem Belém, vem Belém, vem Belém Vem Belém, vem Belém, vem Belém Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Não teria mais razão Viver a vida sem estar bem junto a ti E o destino não vai nos separar Não vivo sem você Não vivo mais só Tua pele, não vivo mais E o teu cheiro de loucura, de prazer Por isso, quero te amar cada vez mais Só sinto com você Só penso em ti Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleo, bamboleia Porque a vida só é bonita vivida assim Bamboleio, bamboleia Porque a vida só é bonita, vivida assim Bamboleio, bamboleia Porque a vida só é bonita, vivida assim Mais um, mais um, mais um, mais um Que calor de loucos, nena, já me quero bañar Quando estou a tu lado, o calor me soporta, me quero mojar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Hay 40 grados, também é meu coração Quando eu te miro, sinto esta sensação Hoje o sol calenta como nunca por aqui É coisa de louco este verano Que calor de louco, nena, já me quero bañar Quando estou a tu lado, o calor me soporta, me quero mojar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Hay 40 grados, também é meu coração Quando eu te miro, quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação Todo o meu carinho, como nunca te amare Que calor de louco, nena, já me quero bañar Quando estou a tu lado, o calor me soporta, me quero mojar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Hay 40 grados, também é meu coração Quando eu te miro, sinto esta sensação Hoje o sol calenta como nunca por aqui É coisa de louco este verano Que calor de louco, nena, já me quero bañar Quando estou a tu lado, o calor me soporta, me quero mojar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Hay 40 grados, também é meu coração Quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação E quando eu te miro, sinto esta sensação Que calor de louco, nena, já me quero bañar Quando estou a tu lado, o calor me soporta, me quero mojar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Hay 40 grados, nena, e eu vou flotar Vamos para as olas, jogando no agua, te quero besar Nossa senhora, vou me posicionar neste lado Antes de mais nada, eu vou dar contatos de shows do Grupo Los Maneiros Facebook Los Maneiros Instagram Los Maneiros Agenda de shows, turnê internacional na África Nos seguintes países, Nigéria, Costa do Marfim Senegal, Angola e Moçambique Para, para, para Cenas de amor E retornando nesta turnê Nos países africanos Nós vamos seguir para Fortaleza Com a Tranduarte, que é a nossa representante lá no Ceará Quando vocês voltam da África? A gente deve voltar dentro de 30 dias Vamos sair dia 22 Porque demora 2 dias para ir Então, na realidade, tem essa parte de divulgação que nós vamos estar fazendo lá E muito trabalho lá Vocês já cantaram lá, não? Eu já estive lá Eu voltei de lá, tem coisa de 15 dias Foi eu, eu fui abrir o caminho para que a gente retorne É o Rodrigo, né? Abrindo os caminhos É o nosso rei, para as rainhas irem depois Mas o nosso rei vai primeiro É, tem umas fotos lá Mas, pô, eu estou muito bem colocada Aonde essas fotos? Foi feita na Nigéria, em Lagos e Abuja Tem o Instagram, para nós vermos? Está no Instagram Está no Instagram Qual? Do Los Maneiros 1 Do Los Maneiros 1 Ah, vai voar Com toda a minha segurança ali Chiquésimo, chiquésimo Ele abala Abalou Bangu, abalou Nigéria Abalou Meu querido, muito obrigada É, linda Obrigada Tenho que agradecer toda a sua equipe A minha equipe também Que é a Silvana Sarai, o Tadeu Ferreira Que fez a gente chegar até aqui Está junto de vocês O Alê também O Alê também Sem uma boa equipe, a gente não faz nada na vida Não é no trabalho nem no programa É na vida Por isso que todo sucesso aqui é todos vocês Exatamente Deusa Maravilhosa Quer deixar o seu Instagram? Eu quero Fale, eu quero É Soraya Zafarani Só curte lá as páginas Farei muito grata Zafarani com dois F Zafarani Z-A-F-F-A-R-A-N-I Zafarani Pronto E você, Deusa Maravilhosa Arrasando Obrigada Quer deixar o seu Instagram? Meu Instagram É Rosana Estefano Só Rosana Estefano com S mudo 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 Tia Obrigado Tia Vou acompanhar vocês agora Pronto Continue a festa Tem que trabalhar